Já tomou dois ganchos assim e tá machucado em Chasen Tô 4 Tô no 6, Cristian É 9 com a Nia Corrupt Mane Corrupt Chasen Tem um Totem aqui no 6 na Palette G Calma, é Corrupt 7 Mane Tem Undying, tá? Tá bom Já me viu no Undying, tá comigo no 6 aqui Ah, me viu no Undying também Tô correndo pro Busão, tá? Tá que ele fez, né? Peguei o Gen, perdeu a Sheik Tá confirmando de novo o Sheik, é o quê? 1 É, e... tem um Hex na minha frente, tá? Ele tem Rain? Tem Rain Vou ignorar esses Ruim, por enquanto Nem preciso Sheik Ahn, vai Guivar, vai Guivar, vai Guivar Tem no meio do mapa, talvez 4 Vou pegar o Gen do 2 Outro Genzinho dela é justamente aqui É... Sheik O Undying... O Undying tá no 2, eu não vou tirar, tá? Tá comigo Eu vou ficar próximo ao Sheik Tá Ah, beleza 34? Ok, então 4 e 2 os Totens Deve ter pentimento Veio um de novo Stunny, 2 reset, 2 reset Não, não puxa 4, tá bem amassado o Gen Aham, tô Sheik Caralho, hein, Galo Resetar o Stunny no 2, tá? Tá bom Eu botando ele rapidão Tá vindo aqui Stunny, tá vindo aqui, tá vindo aqui Morreu pra você, velho Eu vou tomar o Hit pro Stunny Aqui não tem Palette Eu tenho Assec, eu tenho Assec Fechou 3 em mim no bosão Ok Ok Usei meu Lich pra Main, tá? Lich pra Main e meu Gen do 2 ficou avançado Eu tô indo 7 mais ou menos Talvez eu morra Palette Não, não, ele não chega em mim É, eu tô aqui Não, ok Mas não morri Palette não Stunny vai me perceber Alguém pega meu Gen do 2 lá, mano? Meu 10 voltou muito, eu vou forçar o 3 Não, não é esse não Tem mim, tem mim, tem mim Sim, 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 sim Tem mim na Palette Gen Palette Gen do 3 Tem mim aí, eu Stunny no 7 Ah, eu vou voltar Tá derrotando aí, tomar Hit Você me Reseta ou Caveira? Não, tá comigo Tomei o Hit, vou usar o Vercan Vem 7, eu Stunny, eu te Reseto Tá cometendo em mim? Tá cometendo em mim Ok Eu, eu levanto Eu sou da L, sou da L, é um break Fechou Foi no Caveira Eu tenho um break Eu tenho um break Fechou, eu vou levar o Feno, vou pro Thane Quase 9-9, Caveira Ah, se ele pegar o Feno, eu tô aqui Palette C Eu tô no Massive Wall Eu tô 9-9, tô 9-9 Caralho Tomei Hit Reseta não Não, foi no Caveira A Caveira? Sim Tá, eu me curo e pego o Gen Tô no 4 Voltou pro Stunny Voltou pro Stunny Voltou pro Stunny Voltou em mim, tá? Sai do 2 Perfeito, pode deixar o Stunny fazer a Tres Eu não tenho nada aqui não Eu vou pegar o... Você vai cair pro 2? Aham Não, foi no 1 Tá, eu vou pegar o Gen do 2 então Tem Gen no 2, no 7, no 3 Eu pego o 7 Eu vou pro 7 também Tô no 2 aqui Pode ser Devor também, né? Tem que ficar ligado Tem... Tem Thotten 2 2 e 4, no? Sim Tem um Thotten branco 3 Fazer pro 2, talvez Ela pegou o stack de Devourer e não solgou as 3 Hmm... Não veio pro 2, não veio pro 2 Mas Stunny, eu posso te salvar, mano Eu te curo, pode ser? Tá, não quero Tá, main build Main build Não, só sai, só sai agora Só sai Tem um Botanic Gala Ah, ele tá te procurando aqui ainda Agora tá indo, fazia Tem outro Thotten aqui Tem outro Thotten aqui É 3 Thotten, então? Esse aí que eu dei a Kao Esse aí que eu dei a Kao Ah, ok, ok Vou pegar o 2 de volta Tem Gen no 1 também Tem Gen no 1 também, tá? Give-o, give-o Tem no 2, eu acho Gen 1, 2, 3 Na stack, acho que vai 2, avante Eu tô, eu estou vendo a partidinha Não tem Info Tá 2 Tá fundo 2 procurando Ah, vou pegar 1 aqui só pra tirar a tensão Ahn, meteu o pé do 2 Não tem Info, no meio do mapa Se ela não botar agora no 8 a gente pauta Peguei 2 de volta Ahn Não sei Tô preso Eu tenho DH, vem aqui Pronto Perfeitamente Perfeito Já sou Tô no portão já Tá quanto? Tá quanto? Tá 70 70? Tem né Vou entrar no armário, tá? Tem você, tem você Oh, tem Thotten Man também, tá? Enfeitiçado? Sim Deixa ficar vira gancho então mano Tem salvo Pra não estar com o Devor Tá portão 2 e? Portão aqui comigo no 9, atrás da main Tá abrindo já? Ok Sim Ahn, phase path of, eu não acho 9 Tá bom Se ela tiver no edge eu morro Phase 2, phase 2, phase 2 Ok É, 3 aqui É, eu tô atrás Vou dar uma estelfada aqui Por toda Ele tem em cima do Ele é 1 do 5 4 Ok Ele tá passando por 4 agora Eu pego a passagem dele É, ele tá no 1, tá? Ele foi olhar o fundo Já passou por 1? Ele tá no 1, tá no 1 Tô procurando no 1 Vai brincar 2, em direção a 3 Cuidado que ele pode te achar aí, Cafas É, então Eu já passei a estelf Ele me viu, ele me viu Ele me viu, ele me viu Pega a dupla do meu, Cafas Vou, vou 9 Vou 7, tá? 2, criou eu Sim, sim Eu tô indo pro 1 com ele, tá? Fechou A gente tá dupla 9, aí eu com a folha Me give up, give up 6, 6, 6 Direção 6, não 4, 4, 4 Ah, no rei leão Rei leão do meio Rei leão do meio Vai brincar 9, eu acho, hein? 9, 9 Vou pegar 7, tá? Tô no gen do meio aqui já Que é 4 Gen meio 4 Peguei 7 Ele bota no gen Ou ele cometa você? Primeiro mapa Primeiro mapa Primeiro mapa Fica paradinho, por favor Ele já botou agora Já tô de bosta nenhuma Eu acho Tem camaradagem ainda, né? Tem camaradagem também A gente tem que tentar popar esses 3 Eu vou 5 insta com o Stanley Meu 4 tá bem avançado aqui Tá quanto? 70 Eu pop e vou, eu pop e vou Tá quanto? 9 O 9 tá 70 Ok Vou 5 com o Stanley Se não ele pega 9, ele tá machucado Eu pego, eu pego, eu pego Ele foi pra cima Ele tá indo pro 9 Ele quer parar o gen do 9 Quer parar ou tá? Eu vou estilfar aqui Tô fazendo o gen do 1 Ele me viu, ativeu a camara do Cafulho Camara, camara Ele tá 9, ele tá 9 Vai chutar o 9 Eu vou... Só stealth a... Feno, pega um, pega um Pega um, pega um Pega um, pega um Eu não vou salvar o Cafulho em só tá? Se a gente não salvar agora Eu acho que não sei salvar depois Esse que é o problema Vou salvar agora então Tá, salva agora Você tem um will make? Alguma coisa? Não, tem um guardião Tá Comentou o Fune Stone mano Acho que dá pra resetar o Cafulho Dá pra resetar Resetar aqui em cima o Cafulho Ele tá no 3, ele tá no 3 Não tenho visão dele, ele brincou Se ele... Se ele tentar ir pro 2 eu aviso isso Ele vai vir pro 9 Ele tá vindo 9 Tá indo 9 Tá... Tá segurando o blink ainda Sim Aceito save, eu salvo, eu salvo, eu salvo Blinkou 9 Blinkou 9, não me acha Talvez Vou pro 7 que o Cafulho tá 2 Ele vai chutar o meu gen Tá procurando Sim Cafulho tá 2 feliz né? 2,50 Você vai pra onde Stanley? É o reset Foi o primeiro mapa Foi o primeiro mapa Você tá resetando onde? No 7 7? Tá, ele tá no 9 ainda Fenon Ele só feicou Ele... acho que ele me viu Ele me viu, ele me viu Vou usar o lit Aham Você tá no 3 Cafulho? 1, 2 Ele tá 2, ele tá 2 Tá no melhor Eu vou com 3 então Vou pegar o 9 tá Fenon Ah, ele prejudicou Nice Jogou bem Tem um gancho no meu pé Jogou pro 9 Fica 9 aqui o... Ele não vai levar nesse gancho Ele tá levando pra baixo Ele vai ligar pro 1, 2, 3 talvez Só stealth o Cafulho Deus que já queria azar Eu salvo o Fenon Insta Ele brincou 2 Então tem que salvar rápido Porque o Cafulho vai morrer Ele tá indo você Cafulho Ficou quanto 2? Foi, 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 foi Já meti o pé, meti o pé Ficou quanto 2? Ficou quanto 2? Ah, vai zerar agora Zerar não Tava uns 60 Não sei quanto agora Sim, sim, sim Eu pego 2 Insta mano Ele foi 1, brincou 1, brincou 1 Vem mim, vem mim Eu vou subir 7 Stanley Ok, anota aí não Tô 9 60 Tá quanto? 60? Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Ah não, deu o Eruption já O Fenon caiu Já deu o Eruption Já deu o Eruption Ok, perfeito Não pode tomar esse tipo O Fenon, avisa quando for cair Cafulho Tô 9, tá Cafulho Tô 9, tá Cafulho Cai Cai, 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 cai Show, show, show Perfeito Eu acho que ele para o 9 Não, não, não Chegou Ah, 90 Ele para, ele para, ele para Será que ele para? Me peou aqui 100, 100, ele para Ah A gente popa 2 e pega 1 Insta Mano Tô indo pro 3 Ele te viu? Me viu, me viu Pega 1 Fenon Pega 9 Eu vou lá, sim, sim Eu vou pegar o 6 Tá, ele tá 6 Talvez ele comite min Eu tô passando lá pro 9 mano O Fenon vai ficar no 1 Pera, ele brincou Vai meio, vai meio, vai meio Tô procurando o blink Vem min, vem min 3 Tá, tô indo pro 9 Timing 3 Timing 3 Givou Tá indo 6 Talvez vai 9 Vem 1 comigo Stanley Vem 1 comigo Stanley Ah, veio 9 Ele veio 9 Ele veio 9 Tá comigo, vou puxar atrás da tower Qualquer coisa eu voto no fundo 9 Ele comitou você? Comitou, 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 comitou Pega 9, pega 9 Pega 9 Não, não, não Calma aí, calma aí Se a gente pegar da agência e parar Não, não, não Pega 1, pega 1 Pega 1 em dupla Pega 1 em dupla Tá comigo 9 Tá no começo Tudo bem Givou, givou tendo 1 Não, não Comitou, comitou, comitou Perfeito Tá, eu e o Stanley do pão Fechou Mantei ele 9 Tem um break, eu vou sair desse lugar Mais 2 blinks, a gente pau pra avante Eu acho que a gente pau Tem um break, eu vou tá Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou A gente pau Tu passa pro save, Stanley Tem um Deliverance Tem um Deliverance Ah, tem um Deliverance, perfeito Então passa a escala pro 9, Stanley Eu me reseto no Inner Pega o Truss Ok, ok, ok Tem Tower 9 e 6, mano Tem um... não tem um G no Truss? Não Pula aí, insta Brincou o Rei Leão, Rei Leão, Rei Leão Tem G no 6, tem G 6... É... 9 Tower 6, 9 Tower 6, 9 Tower É, isso mesmo, é isso mesmo Ele tá vindo check Vou pular, tá aí pegar 9 Eu vou pegar 9 com o Vayne Eu morro canto 1, tá? Não tem o que fazer aqui Ah, eu caí Ah, já fica pro save então, Stanley Acho melhor Ele me pega Ele vai levar basement, provavelmente? Não, tá indo pro 1 1, 4 No meio do mapa Vai levar nesse canto No meio do mapa e da rua, Stanley Ok, ok Ah, quando ele brincar você dá insta-save? Sim, sim, dá insta-save Eu vou stealthar Pode vim, pode vim, Stanley Tá indo, tá indo Ele volta? Eu vou dar for the people Não, não vai dar Não vai dar, não vai dar Ok, ele me bate Pera, ele voltou aí Peguei 9 de volta Vou pegar 9 com o Vayne Hum, devia ter dropado Tá, eu só morrer e vai ser o mesmo gancho Ah, se eu não tivesse largado, mano, não ia se poupar, eu acho Dá pra poupar, sim Ele vai direto, 100% Vou aumentar com a vida? Ah, vamo tentar Tá indo direto, segurou Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ah, eu não sei dar o outro grade, eu dei um grade Dá pra poupar, não? Não dá, não dá, não dá Segura o gancho? Ah, não, ele me achou Fone Gamer Tá, GG, GG, deu bom Eu tomei um esticadão que não podia tomar, velho Aí saiu do jeito, saiu do jeito Nossa, na hora que ele enganchou o Phenom e veio... Blinkou 9 pro Stanley dar um insta-save lá, eu não botei fé que ele ia voltar, mano Olha Eu joguei muito mal Eu fui dropar a pallet pra usar o lit depois, eu tomei o blink no lit Era só pra ter dado o lit e cair o cantos Só tu tomar hit e morrer pro 4, que é o f*** Só isso Aquele aí, tu morrer ali perto do Gen fez a par Não foi nem que eu to machucado Vai tomar